Bom dia, meu nome é Cristiano e vou ensinar vocês hoje uma deliciosa receita de churros e para acompanhar um creme de chocolate. Vamos aos ingredientes. Eu já coloquei 300 ml de água para ferver. Assim que ela pegar a temperatura, você vai adicionar óleo. 30 ml, uma pitada de sal. E mais o açúcar. Não deixe a massa tão doce devido ao recheio. Agora, com a água fervendo, vamos adicionar 300 gramas de trigo. Cozinhe bem a massa até desgrudar do fundo da panela. Certo? Já chegamos ao ponto da massa. Aproveitar que ela está um pouco quente ainda para a gente passar pelo molde e ficar com o formato realmente do churros. Agora vamos modelar o nosso churros. No caso, existe essa pequena bombinha, por um valor de R$10,00 a senhora já deve encontrar na sua cidade. Onde já pode deixar com o molde do churros, com o furo no meio também. Ou se a senhora preferir, tem também o bico de confeiteiro. Com o bico pitanga, a senhora pode fazer o molde que a senhora quiser. Tá ok? Vamos modelar o nosso churros. E agora, na forma untada com um pouco de óleo, a senhora vai pressionar e já vai deixar com o formato do churros. Com o auxílio de uma faca, a senhora vai retirar e já fechar o buraco que fica no centro do churros. A senhora pode fazer o churros de vários tamanhos, tá? No caso, tem o tradicional, com tamanho grande, mas também fazer um pequeno para as crianças. Depois de ter modelado o churros, com óleo quente, a senhora vai colocar para fritar. Esse já é o nosso churros frito. Agora a senhora pode ficar à vontade para utilizar o doce de leite, né? Passar no açúcar e a canela, ou até mesmo utilizar agora o creme de chocolate. A gente vai ensinar também. Coloca aqui a manteiga, o trigo. Deixa a manteiga derreter, até que cozinhe também, no caso, o trigo, tá? Vamos adicionar 250 ml de leite. E deixe ferver. Agora vamos adicionar 30 gramas de açúcar. 80 gramas de chocolate meio amargo. Agora vamos adicionar 100 gramas de creme de leite, tá? Pode desligar o fogo, não deixe ele ferver, tá ok? Só para deixar o nosso creme mais gostoso. Então depois de pegar o nosso churros já frito, vamos pegar, passar no açúcar com canela. Agora com a mesma bomba, tá? Ela tem um bico também aqui utilizado para rechear. Então já adicionei o nosso creme de chocolate e vamos rechear agora o nosso churros. Com muito cuidado para não quebrar. No caso, a senhora também pode pegar o doce de leite cremoso, né? Colocar também na bomba e rechear o seu churros. Para quem, no caso, utilizou o bico de confeiteiro, ele não consegue fazer o furo no meio. Mas aí você pode fazer, tá? Mergulhando ele tanto no creme de chocolate quanto no doce de leite também. Certo? Depois do nosso churros pronto, o recheio também, fica a critério da decoração, tá? No caso tem o doce de leite, o chocolate. Para quem preferir também pode mergulhar e até mesmo adicionar alguns confeitos. Para deixar o nosso doce mais colorido. Tá ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. 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 Tchau.